O dia amanhece junto com a chegada de algumas comitivas, uma imagem bonita de ver. O barulho do eixo da roda é o canto do carro de boi. São oito bois para puxar um carro que pesa em torno de uma tonelada e meia. São em passos lentos que eles percorrem vários quilômetros por dia. E vários dias por viagem, cada comitiva, de uma cidade diferente do estado. Essa comitiva de carreiros aqui está vindo de Itaúçu. Eles já estão no quinto dia de viagem. E são 24 bois no total, né? Para poder trazer aí quantos carros de boi? Três. Três carros. Vocês vão ficar até quando? Nós vamos ficar até no final da festa. E nós retornamos na segunda-feira e voltamos para trás. E volta, vem de carro de boi, volta de carro de boi. É, a tradição é essa, né? Depois da viagem, os bois ficam em passos alugados e os carros fazem parte do acampamento montado pelas famílias. O Mauro saiu de Franca, São Paulo. Foram 810 quilômetros de caminhão e depois mais 70 percorridos com os carros de boi. E olha que ele saiu no sábado passado, dia do casamento da filha dele. Era duas e meia da manhã, eu saí da festa lá. Três horas da manhã, os caminhoneiros ligaram e falaram, nós estamos prontos aqui. Eu tirei o terno, pus a outra roupa e viemos. Este acampamento é do José Sinhar. Ele veio de Moçâmides junto com a família toda. Mulher, filhos, netos. E não precisou muito tempo de conversa para que ele me convidasse para comer uma paçoca de carne de sol. Vamos ver se eu sirvo para ser carreira. Eita, café da manhã que estava reforçado, hein? Olha o que a mulher do José Sinhar estava preparando para todos ali comerem. Carne de porco. Carne de porco frita. Cheia. E almôndega, né? E almôndega de vaca. É isso aqui que é o café da manhã? Café da manhã. O almoço às seis horas da manhã. Eita! Isso é que é sustância, gente. Vocês estão aqui, mas o preparativo, as coisas para casamento já estão tudo prontas. Tudo pronto já. Chegar uma semana depois, já vai casar. Deixou os planos um pouquinho para frente. Agora vocês estão focados no desfile? No desfile agora. E tem quanto tempo que vocês vêm? Eu tenho 20 anos de idade. Tem mais ou menos 18, 19 anos que eu venho. O José Sinhar contou que se prepara o ano todo para a festa de trindade. Ainda nem teve o desfile desse ano. E ele já está pensando no de 2018. Nem terminou essa e eu já estou preparando para outra. Já estou mançando outra boiada, já estou ajeitando outras coisas. Muitas mulheres que através do casamento entraram nessa história e abraçaram a causa. A gente trabalha fora, né? Então assim, a gente deixa a rotina do trabalho da gente e vai e se incorpora para a festa. Cada carreira traz uma história dentro de si. Um propósito para encarar a poeira, o sol, o cansaço da viagem. O desfile de carro de juboe em Trindade é só nesta quinta-feira. E alguns deles já estão acampados há dois dias e só vão embora na próxima segunda. No mês de junho, o compromisso é certo para eles. Há 3, 17, 30 anos, todos os anos. Uma tradição que é passada de geração para geração. Só felicidade, né? Vem com a família, vem só tranquilidade, só bom. Aí é muita emoção, né?